Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Laís, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você for novo, já clica aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha de uma sobremesa que é super fácil de fazer. Não precisa de fogão, não precisa de forno, não precisa nem de micro-ondas e todo mundo, eu tenho certeza, que vai amar. É um mousse de Nutella, bem geladinho, que você pode fazer para a sua ceia agora de ano novo. Ou então, se é a sobremesa de um almoço em família, de um jantar em família, simplesmente todo mundo ama essa sobremesa aqui. Eu vou ensinar o passo a passo e todos os ingredientes vão estar no box de descrições aqui do canal. Acompanha aí comigo. Para começar a nossa receita, a gente vai precisar de 200ml de chantilly bem geladinho. Vocês podem deixar na geladeira de um dia para o outro, deixar algumas horinhas no freezer. E vai despejar esses 200ml numa batedeira. Se não tiver batedeira, também dá para fazer no liquidificador, mas teria que dobrar a quantidade do chantilly, porque ele rende menos quando bate no liquidificador. O ponto é esse aí, quando o chantilly já está bem firme e você não consegue fazer com que ele caia facilmente da colher. Vai deixar reservado e, enquanto isso, num bowl, vai despejar 280g de Nutella. Quem não tiver balança, vende Nutella em potinhos de 140g, então é só comprar dois potinhos. E vai unir meia caixinha de creme de leite com a Nutella. Vai misturar bem até formar uma massa mais uniforme. Fica uma delícia só esse creme. Ave Maria, chega a minha boca e está salivando. Enfim, um brilho lindo. E agora vocês vão pegar o chantilly batido e misturar com a Nutella e o creme de leite, que já estão juntinhos, né? Já estão uniformizados. Usem sempre para fazer essa receita. E na maioria das receitas que vocês forem fazer, espátula, porque vai acabar tendo um desperdício menor. Vai misturar bem até formar o mousse. Esse daí é o nosso mousse. E agora, no Amarinex. A minha Amarinex tem 30x8x5cm. Eu despejei metade desse mousse e levei à geladeira para ele ficar firme. Essa parte é opcional, porque eu gosto de ter um biscoitinho nas minhas sobremesas para ter o que morder. Acho que fica mais gostosinho. Se vocês quiserem só o mousse, para por aqui e deixe na geladeira até servir. Se não, faz isso. Metade. Depois vocês vão precisar de leite líquido. Um pacote de biscoito maisena, que na verdade nem chega a usar o pacote inteiro. E vai fazer uma caminha de biscoito. Molha o biscoito no leite. E vai formando essa caminha de biscoito no nosso mousse. Para o biscoito não entrar no mousse, tem que deixar o mousse um pouquinho antes na geladeira, tá, pessoal? Depois de fazer toda essa caminha, agora é só pegar e despejar por cima a outra metade do mousse. E depois disso, é só levar à geladeira até a hora de servir. Dá para decorar como quiser. A minha sugestão é que vocês deixem na geladeira por pelo menos 3 a 4 horas antes de servir. Ou então pode fazer de um dia para o outro. Eu deixei na geladeira. E antes de servir, eu decorei o meu. Eu usei bis branco e bis preto para decorar. Porque eu acho que fica bem bonitinho. Mas se vocês forem usar também na receita de vocês, eu sugiro que vocês não coloquem com muita antecedência. Porque o bis ele fica mole, né? Então, preferencialmente, perto da hora de servir, vocês colocam, cortam bis e decoram, tá? Esse é o mousse. Já depois de sair da geladeira, eu decorei. E fui com ele na geladeira mais um tempinho. Só antes de servir, tá? Ele fica assim, fica lindo e muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Uma sobremesa super fácil, prática, rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o like aqui embaixo. E se inscrever no canal se você não é inscrito. Até a próxima. Tchau!